Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao programa NetWorker. E na entrevista de hoje o nosso tema será competências. Para tanto, convidamos a especialista em desenvolvimento profissional e Master Coach, a Carolina Mira. Não sai daí não! Olá pessoal, é isso aí. Hoje aqui com a nossa Master Coach, Carolina Mira, para falar desse assunto tão relevante, tão importante, conforme eu anunciei aí na abertura do programa, as competências. Carol, é um grande prazer recebê-la aqui no NetWorker. Ficamos aí muito satisfeitos, tá bem? Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Legal, bacana. Então, Carol, como de costume, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público com um pouquinho mais de detalhes, para quem não te conhece ainda, por gentileza. Olá pessoal, eu sou a Carol Mira. Hoje eu sou especialista em desenvolvimento comportamental, também sou Master Coach. Eu venho já atuando há quatro anos nessa área. Eu digo que eu sou administradora de empresas por formação, sou empresária por paixão e hoje eu atuo como Master Coach, especialista em desenvolvimento profissional, por paixão, por missão de vida, né? Então, eu venho atuando nesse mercado, ajudando profissionais a terem novos resultados, empresas a alcançarem melhores resultados, inclusive em relação à produtividade de suas equipes, por conta desse desenvolvimento de competências. Legal, muito bom, Carol. Vejam aí todos vocês que hoje o nosso conteúdo, o tema de nossa entrevista NetWorker, promete aqui com a Carolina Mira, a nossa Carol, né? Também aí costumamos chamar de Carol, então você me permita isso. Carol, gostaria de iniciar então esse bate-papo com você hoje pedindo que você explicasse, que você trouxesse um pouquinho do conceito. Tanto se fala, e você já me deu uma aula aqui antes do programa, nas hard skills, nas soft skills, no caso, explica para nós então o que é isso, conceitualmente. Ok, vamos lá. Então, hoje no mercado de trabalho, os profissionais, é solicitado deles que eles tenham conhecimentos técnicos. Então, sabe quando a empresa recebe o seu currículo e ela vai avaliar todas as suas formações técnicas, os teus cursos técnicos, também a questão da tua experiência profissional, o tempo que você tem no mercado. Quando ela está avaliando todos esses requisitos, a gente está dizendo que ela está olhando para as tuas hard skills. No momento em que ela precisa avaliar as tuas soft skills, ela vai trazer a atenção dela para as tuas habilidades humanas. São as people skills. Então, o que seriam habilidades humanas? Eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês entenderem. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, quando a gente fala de empatia, habilidade de liderança, habilidade de se comunicar de forma assertiva, empatia. Quando a gente também fala sobre resiliência, tudo isso são um conjunto de soft skills, habilidades que não são aprendidas, por exemplo, na faculdade ou na escola, mas que são desenvolvidas ao longo da tua vivência no mercado, ao longo da tua vida, muitas vezes, e que vão fazer total diferença porque elas estão atreladas à sua atitude, aos teus resultados na prática. Então, as hard skills e as soft skills, elas se complementam, elas são complementares. Para que a gente possa dizer, Ronaldo, que um profissional é completo, é preciso que ele, a partir de hoje, gerencie esses dois aspectos da sua carreira, da sua formação e do seu desenvolvimento. Tá ok? Legal. As soft skills, então, pelo que eu entendi, elas são construídas aí a partir das vivências do desenvolvimento do ser humano, do profissional. As hard skills, elas seriam competências... Eu fiquei com essa dúvida, Carol, por gentileza. São competências técnicas. Então, por exemplo, a graduação que você fez, a pós-graduação que você fez, vamos pegar um vendedor, tá? Uma pessoa que trabalha na área de vendas. Quais são as hard skills necessárias para que ele desenvolva esse processo de vendas? Ele precisa estudar sobre formação de preço, ele precisa estudar sobre técnicas de vendas. Então, toda essa formação são as habilidades técnicas, as hard skills. Agora, as soft skills, para um vendedor conseguir ser bem-sucedido dentro do processo de vendas dele, vai muito mais além disso, né? Então, são habilidades que ele vai desenvolvendo durante a vivência. Como, por exemplo, a habilidade de se comunicar com clareza, habilidade de ter empatia para identificar a necessidade do cliente, resiliência para não desistir quando ele não consegue fazer uma venda e precisa partir para outra, e assim por diante. Então, hoje no mercado é interessante, porque as hard skills, as empresas identificam, e os profissionais também, que são fáceis de ser aprendidas. Você vai lá, faz um curso e aprende. As soft skills, você também pode ir lá fazer um curso para desenvolver, mas você precisa trazer para a prática, você precisa se desafiar, você precisa desenvolver de uma certa forma um nível de autoconsciência para se avaliar e entender aonde você precisa melhorar para continuar desenvolvendo essa habilidade. Então, por exemplo, a gente tem a habilidade de comunicação, que para algumas pessoas é fácil desenvolver, porque elas já nascem com essa habilidade. Está muito relacionada também com o tipo de comportamento, o tipo de perfil que esse profissional possa ter. Agora, tem pessoas que têm muita dificuldade de se comunicar, e aí nesse caso, muitos profissionais acabam pensando que talvez comunicar não é para eles, que eles não nasceram para isso, mas muitas vezes para que eles se relacionem bem no trabalho, eles precisam dessa habilidade desenvolvida. Então, qual que é o caminho aí? Buscar realmente o acompanhamento de um profissional, um curso, uma mentoria que seja, ou até um processo de aceleração por meio do coaching, para que ele consiga desenvolver essa competência, sabendo que isso também é para quem não tem uma aptidão natural. Excelente aula, Carol. Adorei essa explicação, realmente, conceitualmente, agora sim, acredito que todo o nosso público aí, que é formado por empresários, empreendedores, profissionais das mais diversas áreas, compreenderam, acho que é bacana a gente construir esse entendimento para todos. Carol, eu gostaria de saber agora, ouvir de você, a sua visão com relação ao mercado. Nós falamos da importância, você já explicou aí conceitualmente a questão das hard, das soft skills, no caso, essas competências adquiridas por meio das vivências e também por meio do aprendizado, inclusive acadêmico. emprego, desemprego, nós vemos aí a questão do profissional estar ou não estar preparado. Você, como especialista em desenvolvimento de profissionais, de lideranças, no caso, uma master coach do seu gabareto, me diz uma coisa, como que você vê essa questão das competências influenciando, impactando, no caso, a carreira dessas pessoas? Perfeito, ótima pergunta e é muito legal a gente poder trazer esse nível de consciência para os profissionais que estão aí no mercado, seja você colaborador de uma grande empresa, líder ou até mesmo empresário, dono do seu negócio, porque o empresário, ele também precisa de soft skills, habilidades comportamentais bem desenvolvidas para conseguir conduzir o seu negócio com sucesso. Então, qual que é a questão? Hoje, o que o mercado vem observando? 60% do bom resultado de um profissional, ele vem dessa parte das habilidades comportamentais. Então, depende de um profissional ter algumas habilidades chaves, muito bem desenvolvidas, para que junto com o conhecimento técnico, com a experiência dele, ele consiga se tornar um profissional completo. Então, o que acontece, Ronaldo? A gente vive hoje uma era chamada de era do conhecimento. Então, depois da Revolução Industrial, toda essa questão do avanço da inteligência artificial vem acelerando, principalmente agora com esse cenário de Covid, a gente tem visto muitas tendências que estavam aí previstas para 2025 acontecerem hoje no mercado de trabalho por conta dessa aceleração. E o que tem se percebido? Que hoje, as máquinas, elas vêm realmente substituindo muitos empregos, muita mão de obra. Porém, tem um estudo do Fórum Econômico, o Futuro do Trabalho, esse é o nome desse estudo, depois vocês pesquisem, porque é muito interessante, eu recomendo a leitura, que foi feito no final do ano passado, que ele traz que para 2025, as principais habilidades comportamentais são pensamento analítico, criatividade, flexibilidade, ou seja, o que o mercado de trabalho iria exigir a partir de 2025 desses profissionais? Iria exigir algumas soft skills como essas, por exemplo. Mas esse cenário já veio para o agora, né? Então, as empresas, elas estão realmente buscando pessoas que tenham mais atitude, pessoas que se conhecem, que têm esse poder de se automotivar, que têm o poder de engajar a equipe no caso de lideranças, tudo por meio dessas habilidades comportamentais. Então, até a gente tem um conceito, que é o conceito do chá, né? Conhece, Ronaldo, conhecimento, habilidade e atitude. E pode parecer que esse conceito é um conceito antigo, tá? Muita gente pensa que esse é um conceito antigo, porém, ele ainda é um conceito pouco conhecido e pouco executado dentro das organizações, porque os profissionais e muitas vezes até as próprias empresas, elas focam muito no desenvolvimento técnico do colaborador, focam muito no conhecimento, que é conhecer o tema específico, saber sobre o tema relacionado ao trabalho dele, focam no desenvolvimento da habilidade, o quanto que ele consegue praticar no dia a dia aquele conhecimento dele, mas focam pouco ainda no desenvolvimento da atitude, onde entra iniciativa, criatividade, habilidade de novo, de comunicação, habilidades de liderança, toda a questão da inteligência emocional, que hoje nas organizações a gente já tem número dizendo que isso impacta muito o resultado final da empresa como um todo. Então, vejam, né? Essa questão da atitude, ela precisa ser cada vez mais priorizada pelas empresas e como que as empresas vão conseguir fazer isso, investindo em educação e treinamento das suas equipes. Carol, mas vamos supor que a minha empresa, a empresa que eu trabalho, não faz esse tipo de desenvolvimento comportamental. Então, eu convido você, profissional, a realmente olhar para a tua carreira e avaliar, pensar o que está te faltando hoje, qual é a competência que talvez o teu líder, o mercado vem cobrando, vem pedindo para que você tenha. Então, faça uma reflexão sobre isso e busque, por sua própria conta e risco, um processo de desenvolvimento. Porque mesmo que a empresa não coloque, não faça esse seu processo, é, em primeiro lugar, responsabilidade do próprio profissional estabelecer esse plano se ele quiser se destacar e crescer no mercado. Ótimo, ótimo. Carol, você citou aí a questão da pandemia, você passou aí bem rapidamente sobre esse aspecto e eu gostaria de saber a sua visão, a sua opinião. Quais as tendências ou mesmo mudanças já ocorrendo que você tem observado no mercado, no seu mercado de desenvolvimento profissional, tendo em vista a pandemia? Você vê um movimento de empresas, de RH, buscando mais a questão de observar realmente essas competências, como não era feito antes, ou não, nada mudou? Como que você tem visto isso? Principalmente com a questão do home office. É, exatamente. Então, com a questão do home office, muitos líderes deixaram de acompanhar as suas equipes de perto, deixaram de ter aquele controle visual do dia a dia, das atividades, o horário que o colaborador chega na empresa, o horário que ele sai da empresa, o que de fato ele está fazendo, se ele está trabalhando, se ele não está trabalhando. Então, as lideranças, de uma certa forma, começaram a sentir a dificuldade de perder esse controle. E aí, o que acontece? Por conta disso, muitos líderes começaram a buscar o desenvolvimento deles e das suas equipes. Para quê? Para garantir um outro nível de relacionamento, um outro nível de engajamento, um outro nível de estabelecimento de confiança dentro dessas próprias equipes. Então, é muito comum, eu tenho ouvido muitos clientes, inclusive, dizendo que os funcionários, quando foram trabalhar no home office, apesar de ter todo o benefício, de muitas vezes a pessoa não ter que sair de casa, pegar trânsito, muitas vezes estar mais próximo da família, isso são benefícios que essa realidade trouxe para a gente. Mas que apesar desses benefícios, elas se sentiram desmotivadas, se sentiram de uma certa forma mais isoladas, se sentiram de uma certa forma carentes, por estarem ali sozinhas, tendo que fazer um autogerenciamento. E aí, por exemplo, onde entra autogerenciamento? É uma soft skill. Então, esses profissionais começaram a sentir, na prática, que essas habilidades comportamentais, autocontrole, posicionamento, a forma de comunicar, a forma de se autogerenciar, a forma de gerenciar o seu tempo, estavam já afetando os teus resultados. Então, nesse momento, as empresas identificaram essa dificuldade dos funcionários e começaram a promover encontros, workshops online, para treinar esses profissionais e ajudar eles a desenvolverem algumas habilidades que até então não estavam se dando prioridade. Então, dentro das empresas, de algumas empresas, tá, gente? Aqui eu não estou generalizando, porque a gente sabe que tem empresas que, de fato, são muito engajadas com isso. Mas, principalmente as pequenas, né? Que ainda estão naquele processo de desenvolvimento do pessoal, de valorização da equipe, o que eles começaram a perceber? Que se esse movimento não fosse feito, provavelmente eles podiam, inclusive, perder, né? Produtividade, resultado e talentos. Muitas vezes perder talentos para o mercado de trabalho. Então, quando a gente investe, por exemplo, num treinamento para um liderado, para a equipe, para os colaboradores, de uma certa forma, a empresa está trabalhando no estabelecimento de uma relação de confiança, né? Então, o colaborador, ele se sente importante, ele se sente pertencente dentro daquele ambiente e ele passa a entregar mais como uma forma de reciprocidade também, até porque ele se sente mais preparado. Muito bom, muito bom. Excelente visão aí apresentada pela nossa convidada aqui, a Carolina Mira. Carol, eu te convido agora e convido a todos aí, o nosso público em geral, para assistirem aqui o nosso painel Dica Networker de hoje com o nosso colunista, o Alexandre Félix, que vai trazer uma abordagem bastante interessante a respeito das competências que você está dando uma aula aqui hoje para nós, mas como aplicar essas competências, no caso, em um currículo, por exemplo, para esse profissional que está buscando uma recolocação, uma colocação ou está em transição. Perfeito. Félix, qual é a Dica Networker de hoje? Vamos lá. Olá, Ronaldo. Hoje, na Dica Networker, eu vou falar como os profissionais podem ressaltar nos seus currículos as competências comportamentais de forma atrativa, assertiva e assim chamar a atenção dos recrutadores. Nas redes sociais, é comum ouvir a seguinte frase, contrate caráter, treine habilidades. Porém, o que a maior parte dos profissionais não sabem é que 87% das pessoas são desligadas por conta de problemas comportamentais. Essas duas informações reforçam que os recrutadores estão cada vez mais atentos às soft skills e todo o processo seletivo leva em consideração as competências comportamentais na hora de selecionar o melhor profissional. Como a informação só se transforma em conhecimento com prática e repetição vamos praticar? Como ressaltar as competências comportamentais no seu currículo? O primeiro passo é pesquisar, avaliar quais são as competências comportamentais mais valorizadas pelo mercado de trabalho na atualidade. Eu já afirmo que pontualidade e honestidade são competências básicas. O mercado hoje busca profissionais que tenham capacidade de liderar, de negociar criativos com bom relacionamento interpessoal e que trabalham em equipe. Segundo, com base nessas informações faça uma avaliação da sua carreira. Quais as competências eu já tenho e desenvolvidas e quais competências eu venho desenvolvendo? E terceiro e mais importante transforme traduza essas competências em resultados práticos. As empresas hoje buscam profissionais que geram resultado, que estejam afim de fazer a diferença. A palavra da vez é resultado. Eu espero ter contribuído contigo e eu volto com você aí, Ronaldo. Excelente dica, NetWorker, nosso colunista e especialista em carreiras, o Alexandre Félix. Obrigado, Félix. Carol, gostou da dica do Félix? Excelente dica e para que seja ainda melhor, apliquem a dica que ele deu. Gente, tenho certeza que vocês terão excelentes resultados. Legal, é isso aí, Carol. Pessoal, a Carol deu uma aula, está dando uma aula aqui para nós a respeito das competências e ela abordou, você abordou, Carol, sobre os empresários, a parte de gestão, também os empreendedores, os profissionais em geral que buscam colocação ou recolocação e já ficou bastante claro, no caso, essa questão da importância e do impacto de ter ou não ter essas competências, sejam aquelas mais técnicas que vêm do aprendizado acadêmico ou sejam aquelas que você adquire pelo que eu aprendi aqui com você a partir das vivências. Eu já conversei com algumas pessoas também especialistas, você mesma, e eu já ouvi falar que a pessoa, até tem uma frase aí que o pessoal costuma dizer que é assim, a pessoa pode adquirir, ela pode adquirir um emprego, por exemplo, a partir de uma competência técnica, mas ela pode perder pelo comportamento. Explica um pouquinho para nós essa linha e também me fala como que você vê a questão da gestão do empresário, o empresário, ele enquanto o gestor do próprio negócio. E aí, falando principalmente da micro e das pequenas empresas, você vê essa preocupação do empresário em estar preparado realmente para fazer uma boa gestão no que diz respeito às competências? Sim. Bom, vamos lá. Então, é muito importante, no caso, já respondendo a sua segunda pergunta, que esse gestor, ele entenda que, caso ele tenha equipe, ele precisa entender de pessoas, né? E pessoas, elas não são máquinas, elas não têm que chegar lá dentro do ambiente profissional, fazer o trabalho técnico e voltarem para suas casas. Não, elas estão ali para aprender, elas estão ali para entregar o trabalho delas, mas também para serem desenvolvidas. então, uma dica de ouro, né? No caso aqui, trate cada um dos seus funcionários não da maneira como você gostaria de ser tratado, mas trate eles como eles precisam ser tratados de acordo com o comportamento deles, tá? de acordo com as habilidades que ele já tem desenvolvidas. E o gestor, gente, ele é um líder, né? Seja ele um pequeno empresário ou um grande empresário. E todo líder, o principal papel de uma liderança é servir. Então, como é que a gente serve esses colaboradores? Ajudando eles terem essas percepções em relação ao desenvolvimento comportamental, fazendo um plano de desenvolvimento individual com cada colaborador, entendendo qual é o principal objetivo, qual é a principal meta que ele precisa atingir. Para que eles atinjam essas metas, quais são os comportamentos que eles precisam ter e desenvolver? Como que você, enquanto gestor, pode ajudar ele a desenvolver isso? Você pode oferecer um curso, você pode oferecer um treinamento, você pode oferecer uma mentoria caso você já tenha aquela habilidade desenvolvida, tá? Então, sempre tem uma estratégia que pode, deve ser utilizada por esse gestor para que ele consiga com que essas pessoas, esses colaboradores tragam mais resultados pensando aí nessa questão comportamental. Legal, gostei disso, né? O principal papel de um líder é servir. Exato. Servir, no caso, com orientação, com ensinamento, com direcionamento. Exato. E isso tudo, acredito que para extrair também o melhor de sua equipe. Exato. Porque é uma equipe bem preparada, bem orientada, bem treinada, conhecendo as suas competências cada vez mais, isso afeta diretamente o resultado, Carol? Com certeza afeta o resultado e afeta tanto o resultado que agora voltando na primeira pergunta que você me fez antes dessa, a gente tem uma pesquisa, né, de alguns órgãos aí, institutos que avaliam essa questão do desenvolvimento profissional que mostram que mostram que 87% das empresas no mundo, elas contratam pelo currículo, mas demitem por conta de comportamento, né? Então, de novo, voltando aqui naquilo que eu tinha falado no início da entrevista, 60% do resultado do teu colaborador vai ter a ver com a atitude dele. Hoje, uma atitude que tem sido muito falada no mercado, que é aquela atitude do profissional, isso eu tenho visto muito no LinkedIn, viu, pessoal? Você entra lá para ver uma vaga, você sempre vê no descritivo da função tanto a parte técnica sendo solicitada, mas você vê a parte comportamental sendo pedida também por esses requisitantes da vaga, tá? E uma habilidade interessante que hoje tem feito muita diferença no mercado entre os profissionais é a habilidade do profissional ser hands-on, né? Então, o que é essa expressão hands-on? É um termo bem atual e quer dizer aquele profissional ativo, aquele profissional que vai lá e coloca a mão na massa, que tem uma postura mais generalista, que pensa em realmente contribuir com o todo e não só com as atividades da sua função em específico, tá? Então, assim, vejam como é importante que você, profissional, se preparar em relação a essas habilidades, principalmente essa habilidade do hands-on, como que você está se posicionando. Você realmente é um profissional que a empresa pode contar com você para tudo? Você realmente é um profissional que está dentro do barco da organização, independente da direção, você vai estar junto com a sua equipe, com a sua liderança, cumprindo a missão, o propósito, os valores e a visão dessa empresa, tá? Ou não? Ou você é um profissional um pouco mais limitado que, sim, precisa de um processo de desenvolvimento? Então, acontece o seguinte, né? qual que é a minha visão como especialista desse tema? Que hoje, para um profissional perder o emprego, ser demitido, depende muito mais dele do que da visão da liderança e da própria empresa. Porque se ele tiver atitude, se ele tiver iniciativa, se ele tiver inteligência emocional, se ele soubesse comunicar, se posicionar, se ele puder apresentar as dificuldades dele, mas também trazer propostas de resolução de problemas, trazer propostas de solução para determinadas questões que tenham dentro do ambiente profissional dele, certamente, esse profissional vai ser visto com outros olhos. Certamente, ele vai ser valorizado e a demissão se afasta desse cenário. E eu digo para vocês, eu tenho cases dentro da minha carteira de clientes onde eu peguei colaboradores que estavam para ser demitidos e fizemos todo esse plano de desenvolvimento comportamental partindo de uma autoconsciência desse colaborador sinalizando para ele qual que é o principal objetivo dele dentro da organização e desenhando um plano de desenvolvimento porque é possível para qualquer um, viu, Ronaldo? Perfeito. Qualquer um pode desenvolver o recurso, a competência que ele precisa para executar melhor a sua função. Então, eu tive cases dessa forma que os colaboradores estavam para ser demitidos e no final eles entregaram o resultado, atingiram a meta porque trabalharam comportamento. Muito bom, recuperaram, né? Deram a volta por cima. Exato. Olha aí, pessoal, então fica aí essa dica da nossa convidada aqui hoje, nossa entrevistada, a Carolina Mira, dica de ouro, hein? Apesar que ela não vai fugir da última dica, não, só um minutinho. Carol, caminhando aí para a reta final da nossa entrevista à NetWorker desse programa de hoje, eu costumo dizer o seguinte, nenhum convidado sai dessa entrevista, desse programa sem deixar aquela cereja do bolo, aquela dica de ouro mesmo, né? Eu sei que você já deu uma aula aí, mas eu gostaria então para nós caminharmos já para esse encerramento que você deixasse mais uma dica importante para todos. Muito bem, então vamos lá. Dica de ouro para vocês, foquem no seu desenvolvimento profissional, se conheça, saiba quem você é, busque entender quais são as tuas forças, quais são os teus pontos fortes, busque entender no que você é bom, mas busque entender também o que está te limitando. Se hoje você não está tendo o resultado que você quer dentro da sua área de atuação, dentro do cargo que você tem, o que te limita, o que te falta? E aqui o exercício, essa dica de ouro, Ronaldo, não é para que as pessoas culpem, achem culpados para justificar essa resposta, traga essa resposta para você, o que te falta? O que você precisa fazer para subir esse degrau, para ir para o próximo nível? Faça um plano de desenvolvimento, busque aí várias ferramentas que a gente tem disponível no mercado, coaching, mentoria, treinamentos e learning, que eu tenho certeza que isso vai te trazer resultados positivos e você vai conseguir se destacar na tua carreira, no teu negócio. Legal, bacana, olha só, e quem tiver dúvidas ainda sobre esse tema, também pode consultar a nossa convidada, a Master Coach aqui, a Carolina Mira, Carol, especialista também em desenvolvimento profissional, é só buscar lá o nome dela no LinkedIn, tá legal? Que você com certeza poderá contar aí com apoio também nesse sentido. Então é isso, Carol, muito obrigado em nome do Networker, em nome aqui de toda a nossa produção na TV Osasco, a equipe de produção, o Ralf, o Rafa, o Paulo Conti, nosso sócio-diretor aqui na TV Osasco, a nossa diretora de produção, a Priscila Biela do Núcleo Networker, nós agradecemos a sua participação. Eu quem agradeço e estou à disposição para o que vocês precisarem. Muito obrigada. Legal, é isso aí, pessoal. Então, até a próxima semana, sintam-se abraçados. Tchau, tchau.